Fala, Arki! Tudo 100% com você? No conteúdo de hoje, nós vamos começar uma pequena série de conteúdos onde nós vamos mostrar como desenhar uma arquitetura com base em um case. E esse foi um pedido feito lá na nossa plataforma, no ArkiOne, por um dos membros da nossa comunidade. Bacana? Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornarem arquitetos experts na área de TI. E fica o convite de você seguir o meu perfil ou de se inscrever no meu canal, dependendo da mídia que você estiver assistindo a este conteúdo, porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência e pra que você consiga acompanhar a sequência de vídeos que eu estou lançando. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo. Arki! Então, esse conteúdo é baseado em um documento que o Glauber Marcelino da Silva, um dos nossos membros na comunidade do ArkiOne, mandou pra gente, tá? E pediu um conteúdo. E nesse documento é o que nós vamos dar uma olhadinha hoje, tá? Nós vamos passar ali pela parte de negócios e pelas premissas que ele mandou pra gente. Nesse contexto, como é que nós vamos fazer pra definir essa arquitetura? Nós vamos entender o negócio, né? Nós vamos dar uma dissecada ali no material que ele mandou pra gente. Vamos identificar os requisitos de arquitetura, isso a gente vai fazer neste conteúdo. Na sequência, a gente vai fazer um desenho em alto nível, vai ficar pro próximo conteúdo. Eu vou demonstrar já um desenho feito, né? Como que ficou essa solução em alto nível. E depois nós teremos mais um conteúdo falando sobre o que é possível fazer pra melhorar este desenho. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no material que o Glauber mandou pra gente. Então, este aqui é o material que o Glauber mandou pra nós. E aí, o que nós temos por aqui? Ofertar um produto entre consórcio ou financiamento de veículos, baseando-se no perfil, no comportamento do cliente, nos canais digitais. Ele tá falando quais são os canais aqui. chat, e-mail e banners. E ele também tá falando, né? Que ele deseja que essa oferta seja feita com base na sua geolocalização. Então, já deu pra sentir que nós temos aqui muitas integrações. Integrações entre a parte de e-mail, a resposta, né? O comportamento do nosso usuário no e-mail. E também, né? Obtendo a geolocalização também. É uma integração que nós vamos ter que ter aí pra ter esses dados, beleza? Então, daria pra dizer aqui de cara que nós temos um requisito aqui. Vamos chamar ele de RA01. Integrabilidade. Tá bom? Precisamos ter integrações aqui. Precisaremos tratar de integrações. Bem, na sequência nós temos aqui as principais funcionalidades. Aí nós temos aqui a oferta, né? As ofertas devem ter uma jornada de criação e exposição near real time. Ou seja, eu não preciso ter isso aqui em consistência forte. Eu posso ter uma consistência eventual, tá? O que nos leva a um pensamento aqui de poder obter os dados e trabalhar com esses dados de forma assíncrona. Bem, daí nós temos aqui. As ofertas serão disponibilizadas através de canais digitais. Por push, ou por banners, ou ainda por meio de comunicação como SMS e e-mail. Mais uma vez, dá pra gente falar aqui que o nosso requisito 01 aqui é um requisito muito importante. Eu vou até colocar uma bolinha vermelha aqui. Por tudo que nós vimos até então, né? Nós só falamos de integração até agora. Bom, vamos às premissas que nós temos aqui no nosso case. A primeira. O sistema de consórcio encontra-se em mainframe. Legal, ó. De novo, nós temos integração. Então, tá fazendo ainda mais sentido a gente manter ali, em vermelho, o nosso requisito 01 ali, né? O sistema de financiamento de veículos expõe web services em SOAP, que suportam atualmente 10 TPS. Olha aí, nós temos um problema logo de cara aqui a resolver, que é a quantidade de requisições simultâneas, né? Por segundo. TPS são transações por segundo. É o que é suportado aqui em uma plataforma antiga. Então, lá no nosso requisito de integrabilidade, nós precisamos considerar que ele precisa suportar SOAP e suportar 10 TPS, né? TPS nessa integração aqui, tá? Acho que é legal até a gente colocar ela aqui, porque é nessa relação aqui do SOAP, né? Bem, o que mais? Nós temos aqui uma oferta é uma proposta do banco para o cliente, de algum produto ou serviço que possa ser contratado com as melhores condições dependendo do seu perfil. Então, eu preciso pegar informações lá do meu banco e avaliar o perfil dele. Mais uma vez, a gente tem aí integrabilidade sendo colocada aqui no nosso case. A geolocalização capturada em nossos canais digitais são realizadas a partir de uma parceria de TI que utiliza serviços da AWS. Então, sabemos que nós temos aqui serviços de TI da AWS. Um ponto que nós não colocamos aqui é o segundo requisito, performance. Por hora, eu colocaria ele aqui como amarelinho, não é o nosso mais importante. Diria que é o 02 aqui. Performance. Tá? Um requisito bem importante. A gente falou aqui de velocidade, exportar 10 TPS, né? O que mais? Estamos chegando ao final aqui. Temos aqui mais um requisito, que é como a dados sensíveis é importante as camadas de segurança e fraude fazerem parte da jornada de captura. Então, nós temos aqui um outro pontinho importante, um outro requisito muito importante. E eu diria que esse também é um vermelho, né? Imagina, a gente pode ter um risco financeiro animal aqui. Então, eu diria que segurança aqui é um requisito muito importante, em geral, né? Para aplicações financeiras, segurança acaba sendo um requisito muito alto, tá? Legal. Daí, nós temos aqui uma questão relacionada à previsão de consumo de mais de 1.000 TPS. Então, eu estou imaginando que aqui é para a ponta, né? Nós teremos 1.000 TPS ali. De repente, na navegação dos serviços que nós temos digital, né? Não necessariamente a contratação, que lá em cima, né? Nós tínhamos um outro carinha aqui que era de 10 TPS, mas já era aqui, né? Para a parte do financiamento, tá? Acaba sendo até um problema, né? Imagina que 10% desses 1.000 resolvem fazer um financiamento. Nós teríamos aqui 100 de TPS. É lógico que esses 100 dificilmente estariam exatamente no mesmo segundo, né? É muito difícil isso acontecer. Beleza. Nós temos aqui, por fim, mais um ponto de integrabilidade, agora com o sistema SalesSource. Então, deu para perceber que aqui nós temos alguns requisitos, né? Bem interessantes. E são só esses três que são mencionados no nosso description ali, né? Do nosso desafio. A gente não está falando aqui de Time to Market, né? Não tem um prazo para entrega. A gente não está falando aqui de proximidade tecnológica. Quais são as tecnologias que eu preciso respeitar aqui para desenhar a minha solução. A gente tem um leve cheiro aqui de Stack Tecnológica, né? A gente viu falar ali que temos a AWS. Então, eu diria que aqui nós temos mais um requisito, tá? Que seria o nosso requisito 4 aqui. Stack Tecnológica. Eu diria que aqui nós temos principalmente a AWS, tá? Como um dos requisitos aí de Stack Tecnológica. Nós temos aqui também SalesSource. Sabemos que nós vamos precisar integrar com ele. E temos também um ambiente aqui Mainframe. Então, é o que nós sabemos que nós temos aqui na nossa solução que nós precisaríamos considerar, beleza? Eu diria que esses dois requisitos são os mais críticos, né? Que a gente pode ter perda financeira em função deles não serem atendidos. E o de performance, porque também vai inviabilizar meu negócio. Eu não vou ter o atendimento no time que eu gostaria, né? Se eu não tiver a performance sendo atendida. E aqui, então, o nosso maior desafio de todos é a questão da integração, a integrabilidade. Esse é o ponto mais crítico da nossa solução. De forma que no nosso próximo conteúdo eu vou trazer essa solução desenhada. E nós vamos explicar ali o racional de cada componente e a importância de cada um deles. Bacana aí para você não perder o próximo conteúdo. Eu recomendo que você se inscreva ou me siga, dependendo da rede que você estiver inscrito. e que também deixe um like, que isso vai fazer com que o algoritmo da plataforma, né? Que você estiver acompanhando a gente, certamente te lembre e te recomende o nosso próximo conteúdo. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui. Um super abraço, até o próximo conteúdo.